Oh mãe, puto e magnífico lançou mais uma Ah, mas hoje os cria tá lazer Fato de três equipe, baile de comunidade Ah, que a putaria hoje vai ter Tropa tá avançada, os que tá regado Agora eu vou convocar ela É claro que ela vai querer Se amarra e brotar na minha base Tá formado o caô, hoje é de verdade Quer fuder de quatro, eu não te nego Porque só eu sei a posição que cê gosta Ficar de quatro, 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 quatro Que o pai bota Quer fuder de quatro, eu não te nego Porque só eu sei a posição que cê gosta Ficar de quatro, 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 quatro Que o pai bota Ah, mas hoje os cria tá lazer Já tô de três, equipe e base, tô comendo dado Ah, que a putaria hoje vai ter Trapa tá avançada, hoje tá rogado Agora eu vou convocar ela É claro que ela vai querer Se amarra e brotar na minha base Tá formado com a outra, hoje é de verdade Quer fuder de quarto? Eu não te nego Porque só eu sei a posição que cê gosta Ficar de quatro, 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 quatro Que o pai bota Quer fuder de quarto? Eu não te nego Porque só eu sei a posição que cê gosta Ficar de quatro, 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 quatro Que o pai bota Ficar de quatro, 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 foda